E aí, tudo bom? Como você chama? Meu nome é Marta, eu venho do Colégio Anchieta, de Nova Friburgo, Estado do Rio de Janeiro. Estou na Rede Jesuíta há 38 anos. Você está aqui no simpósio. Ontem você deu uma oficina. Sobre o que era essa oficina? A oficina, o nome dela nós batizamos de Palavras Despertadas. Na verdade, ela é toda voltada para o valor da palavra escrita, o valor da palavra oral. Dentro do Colégio Anchieta, ela faz parte de um laboratório de redação, que vai desde o quarto ano do ensino fundamental, a terceira série do ensino médio. Como você acha que o simpósio vai ser importante para os alunos da Rede Jesuíta de Educação? Bom, vamos basear até um pouquinho em Palavras Despertadas. Eu acho que o simpósio vai despertar tanto no aluno quanto no educador essa procura da inovação, de inovar, de caminhar ao lado do século XXI e de uma forma mais humana. Você falou sobre a inovação. Como você pretende criar essa inovação? Olha, o laboratório de redação já é um caminho para a inovação, ao lado de um projeto que nós temos de melhoria e laboratório de ideias. Nós estamos juntando essas três propostas e elas estão caminhando para inovar na educação.